Música Israel dos Santos Gomes, comandante do equipamento especializado do posto de bombeiros. Esse momento é um momento especial e importante para o posto de bombeiros, no sentido de mostrar a toda a nossa população do Distrito Federal, todos os bombeiros que assim representam dentro do DF os seus trabalhos. Na área de salvamento e incêndio florestal. O seu primeiro desfile? Não, eu tenho 26 anos de serviço, é o que faz isso. Música